Olá, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como as carnes suínas são fáceis de preparar e podem se tornar pratos sofisticados e saborosos. Antes de começar, é importante saber que existem vários cortes desta carne, como por exemplo o lombo, o carré, o mignon, o medalhão e muitos outros. Cada um deles combina com determinado tipo de receita, diferente que você pode encontrar lá no pão de açúcar. Hoje eu vou fazer uma costelinha ao molho barbecue à moda oriental, um prato que agrada tanto crianças como os adultos. É bem fácil de fazer, aproveite a receita. Então vamos lá à nossa maravilhosa receita. Os 2 kg de costelinha de porco, o nosso rosem sauce, meia xícara, meia xícara de mel, 4 colheres de sopa de saquê, 4 colheres de sopa de shoyu, 5 gramas de pimenta sishuã ou pimenta sagra, 5 gramas de gengibre em pó, um pouquinho de pimenta japonesa, uma unidade de pimenta dedo de moça picada, pó de 5 especiarias, alho em pasta, que é só bater um pouquinho de alho com óleo no liquidificador. Nossa colher de sopa de sal, vamos pegar todos os ingredientes, começando pelo rosem sauce, a gente sempre começa pelos ingredientes mais densos e aos poucos nós vamos acrescentando os ingredientes mais líquidos. Nosso rosem sauce junto com o nosso mel, a gente mexe bem, depois vamos colocar os ingredientes em pó, todos eles. Vamos mexer mais um pouquinho, a nossa pimenta, o nosso alho, uma mexidinha rápida, o nosso sal, depois disso a gente acrescenta o saquê e o shoyu e aí a gente coloca por último a pimenta. Quando tudo isso está pronto, nós vamos transferir toda a costelinha para uma assadeira refratária ou um tupperware, porque o ideal dessa receita é que ela fique marinando pelo menos umas 6 horas na geladeira. Vamos colocar nossa costelinha, vamos derramar todo o nosso tempero e vamos levar para a geladeira. Bom, depois de todo o tempo que ela ficou marinando, o ideal é deixar no mínimo 6, no máximo 12, essa aqui por exemplo ficou 12 horas, nós vamos fechá-la com papel alumínio. Vamos embrulhando, eu gosto de fechar bem as saídas de ar aqui. O forno caseiro, geralmente, nós vamos colocar na temperatura média, ele diz lá, ele vai indicar entre 220 e 240 graus. Isso deve passar aproximadamente uma hora e meia ou até que a carne fique bem macia. Vamos levar ao forno. Bom, temos aqui a nossa costelinha agora já finalizada. Lembrando que ela ficou por mais ou menos uma hora e vinte no forno. Depois eu vi que ela já estava macia, tirei o alumínio só para ela dar uma douradinha, ganhar essa cor de saúde. E agora a gente vai montar ela no nosso prato. Eu estou servindo ela aqui com uma saladinha de agrião. E aí, gostaram? Então, é só passar lá no pão de açúcar, garanta todos os ingredientes e convide os amigos para o jantar. E bom apetite! E aí, vamos lá no pão de açúcar, garanta todos os ingredientes e convide os amigos para o jantar. E aí, vamos lá!